E agora a gente volta para o Itapuã para falar da morte da criança de 7 anos que foi levada pela tia para o batalhão, para o quartel do Corpo de Bombeiros com uma perfuração no abdômen. Camila, ainda não se sabe que tipo de perfuração é, né? Em alguns momentos se fala em bala perdida, outros em faca, mas isso ainda também não foi definido, não foi desvendado pela polícia. Exatamente. É por isso, inclusive, que essa investigação a partir de agora é tão importante, Maíra. Há muitas informações desencontradas. A gente conversou agora há pouco com o delegado e ele disse que não dá para precisar ali apenas pela análise visual que foi feita pelos profissionais que fizeram socorro dessa criança qual seria o motivo dessa perfuração, se ela seria provocada de fato por um disparo de arma de fogo ou por uma tesoura ou por uma faca. O fato é que as informações que se tem até o momento é do relato do pai que por volta das nove e meia da noite diz que ouviu um barulho externo então que teria vindo de fora desse apartamento e aí como essa criança começou a chorar de imediato, ela estava num cômodo à parte, no quarto dela brincando sozinha, o pai correu até lá e segundo ele já se deparou com essa criança então chorando, se debatendo no chão e logo na sequência ela teria desmaiado. A informação inicial que o corpo de bombeiros recebeu é que essa criança teria se engasgado então eles começaram a fazer já aquele trabalho de reanimação porque quando ela foi levada até esse batalhão do corpo de bombeiros por uma tia ela já estava em parada cardiorrespiratória. Foi um trabalho de mais de uma hora e foi lá então que também esses profissionais notaram essa perfuração mas como o próprio delegado disse ainda não dá para afirmar o que de fato aconteceu. Seria um disparo de arma de fogo, uma bala perdida como parece ser pelo relato do pai ou seria outra a causa então da morte dessa criança? O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal então agora aguardam-se esses laudos para a confirmação da causa da morte mas também, claro, a sexta delegacia de polícia civil já começa esse trabalho de investigação ouvindo as pessoas envolvidas com essa situação toda então a família dessa criança, o pai, a tia que levou ele até o corpo de bombeiro também os profissionais de saúde que foram responsáveis por esse primeiro atendimento e como você bem lembrou, também deve fazer o cruzamento com outras ocorrências que tenham acontecido tanto no Paranoá quanto no Itapoã para saber se de fato aconteceu algum disparo de arma de fogo em alguma residência que possa então ter atingido essa criança dentro do próprio apartamento da família. São informações bastante preliminares por enquanto é um quebra-cabeça que a sexta delegacia de polícia civil agora deve montar para elucidar, infelizmente, a morte dessa criança. Maíra. Agora Camila, você mencionou aí que a investigação está começando que algumas pessoas devem ser ouvidas tanto os profissionais que atenderam essa criança como os familiares que também podem ter percebido ali o que aconteceu a gente já sabe se alguém já foi ouvido de fato oficialmente ou são só os relatos que aconteceram ali no momento do flagrante essas pessoas ainda devem chegar na delegacia para serem ouvidas? Sim, Maíra. A expectativa é que essas pessoas ainda cheguem na delegacia para serem ouvidas mas há o relato que foi feito pelos profissionais tanto da polícia que foi até o apartamento para fazer a perícia como também do corpo de bombeiros que socorreu essa criança que são ali os relatos do momento informais então dados pelo pai também pela tia que inicialmente não sabia informar o que de fato aconteceu com essa criança mas de fato o que foi constatado por todos eles é que havia essa perfuração mas como o delegado disse mais cedo para a gente por telefone não dá para precisar nesse momento qual seria a causa dessa perfuração se de fato seria um disparo de arma de fogo ou se seria uma perfuração causada por uma tesoura, por uma faca ou qualquer outro objeto cortante então essa fase agora de oitivas, de colher oficialmente os depoimentos de todas as pessoas envolvidas é fundamental para que eles possam chegar a uma conclusão mas claro, também o laudo do Instituto Médico Legal, Maíra? Com certeza, viu? Temos o laudo que deve ficar pronto aí nos próximos dias trazendo essa informação precisa de que aconteceu de fato qual foi essa perfuração e os depoimentos também são muito importantes e os depoimentos também são muito importantes